O presidente Jair Bolsonaro sanciona hoje o marco legal do saneamento básico. A nova lei deve estabelecer prazo para o fim dos lixões no país e captação de investimentos privados no setor. O projeto ainda prevê que as empresas ampliem o fornecimento de água e esgoto para a população. A sanção do marco do saneamento está marcada para uma hora da tarde e será por videoconferência. A TV Brasil vai transmitir ao vivo.